1, 2, 3... Quando a máquina para Percebe-se a rara ocasião que tivemos Quando a morte encara Foi-se a vida que para E continua o que temos Quando a saudade mata Perte-se o choro na larga Perte-se o tom em estresse Quando a vida é grata Mostra que a carne é fraca Que somos o que fizemos Quando a vida é grata Mostra que a carne é fraca Que somos o que fizemos Que somos o que fizemos Quando a vida é grata Mostra que a carne é fraca Que somos o que fizemos 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 O que fizemos Obrigado.